O SESC de Humoarama está ofertando bolsas gratuitas para a educação infantil e as inscrições vão até já próximo dia 21 de junho. Sobre isso e como participar, eu vou conversar agora com o técnico de educação infantil, Alessandro Salgado. Como que funcionam essas bolsas gratuitas? Quais famílias podem participar? Primeiramente, esse edital está aberto para toda a comunidade. Então, a criança precisa ter 5 anos completos. Tendo 5 anos completos e a família tendo uma renda familiar de até 3 salários mínimos e principalmente as pessoas, o pai, a mãe, que trabalham no comércio, eles podem procurar o SESC entre as 8 da manhã até as 9 da noite, incluindo o horário do almoço, fica aberto meio dia 1, das 6 até as 9 também e preencher a inscrição para concorrer a essa bolsa de estudos. Nós temos várias vagas que não foram preenchidas no outro edital e estamos divulgando no comércio, nas igrejas, para encontrarmos aí esse cliente, esse potencial que podemos ter para participar da educação infantil. Então, 5 anos completos. Critério, renda familiar de até 3 salários mínimos e que esses pais estejam trabalhando no comércio. Até mesmo aquelas pessoas que, de repente, foram desligadas, foram demitidas, né, por um motivo ou outro do emprego, tem também uma carência que ela pode se inscrever. Então, se a criança também já está matriculada na parte da manhã ou tarde em uma escola, ela pode participar desse processo, não precisa sair dessa escola em que ela está estudando hoje e fazer o contraturno lá na nossa escola, como se fosse um contraturno. É a educação infantil que atende manhã e tarde. Eu tenho vagas para manhã e para tarde. Se a criança estuda em uma escola municipal, ela pode também estar simultânea, ao mesmo tempo, estudando dentro da unidade do SESC, na educação infantil. Lembrando que essas vagas, então, toda capacitação, todo curso, material, é tudo gratuito? Exatamente. É uma bolsa de estudos que essa criança de 5 anos, bem frisar isso, 5 anos completo. Essa bolsa inclui a mensalidade, ela está isenta, o pai e a mãe estão isentos de pagarem a mensalidade dessa bolsa, né? Não tem custo nenhum do uniforme, não tem custo do lanche, não tem custo de materiais pedagógicos extras. Então, é uma bolsa gratuita, tudo incluso nesse processo. Então, o pai que conseguiu essa bolsa lá na instituição, ele não vai arcar com nenhum centavo durante o ano. Então, é totalmente gratuito. Apenas ter uma criança de 5 anos completo, ter renda familiar de até 3 salários mínimos e estar trabalhando no comércio. Ou, caso, de repente, a pessoa tenha sido desligada do comércio, alguma coisa nesse sentido, pode estar procurando e verificando mais informações lá. Então, quem se interessar, por gentileza, procurar o Sesc o quanto antes, ou entrar em contato também pelo telefone 3623-8050, que nós temos uma equipe que pode sanar as dúvidas do pessoal que possivelmente tem interesse. E lembrando, o endereço do Sesc é qual? Rua Gonçalves de Paula, aqui perto da feira do produtor de quarta-feira, ao ladinho do Senac e também do tiro de guerra. Música 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 Música